Gente, hoje aqui tá tão frio, de verdade. Deixa eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Acabei de fazer arroz, daqui a pouco é hora de jantar, já fiz um arrozinho, vou fritar um ovinho delicioso, estalado. Amo ovo com arroz, amo. E essa vai ser minha janta. Deixa eu contar um pouquinho da minha história pra vocês, pra vocês entenderem. Porque aí você está vendo o nicho, conteúdo eu entregando marmita, né, eu brincando, eu dançando, porque aqui é entretenimento. Mas deixa eu contar pra vocês, gente, eu passei muita fome na minha vida. Era do lixão que eu tirava todos os alimentos, porque meu pai, um traste, né, ele abandonou minha mãe com as crianças. E meus três irmãos, minha mãe da roça, não tinha estudo, não tinha oportunidade, porque antigamente pra trabalhar em casa de família, a pessoa tinha que ser apresentada por outra pessoa, né, que já trabalhou muitos anos, na casa da família, e a família confiava, e a outra pessoa apresentava pra trabalhar. Minha mãe, como não conhecia ninguém, ninguém apresentava minha mãe. Então pra gente não morrer de fome, minha mãe ia reciclar no lixo. Lá, lá reciclava papelão, alumínio, tudo que era pra vender, gente. E tudo que achava no lixão de alimento, nós alimentava durante o dia. Ela trabalhava de dia, lá, pra tarde vender, pra comprar janta, gente. Foi assim por muitos e muitos anos. Mas graças a Deus venci, estou aqui, né. Então a fome, a gente passou uma fome demais aí, meus irmãos. Então, eu não desejo a ninguém a fome, porque a fome dói, gente, dói a alma. E há sete anos, levo marmita para moradores da instituição de rua. Ajudo também crianças, crianças carentes da comunidade, quando eu posso. E é isso, gente. Aqui, na plataforma, eu estou fazendo conteúdo do meu dia a dia, as marmitas também, porque eu mesmo que cozinho, tá, gente? Eu mesmo que faço as cem marmitas e levo pra rua. Acordo cedo, escuro um cardápio, vou lá e faço. Não é fácil continuar, né, gente? Porque, infelizmente, os valores estão invertidos. Onde o que é de ruim viraliza, e o que é de bom não tem espaço, não tem oportunidade, né, as pessoas. Eu estava vendo um podcast, gente, de uma pessoa que já tinha matado um monte de gente fazendo podcast, e o pessoal perguntando, como que você matava? Como que você é isso? Como que você é aquilo? E se é aquilo? Gente, as pessoas estão dando mais oportunidade para as coisas ruins. E as coisas boas não tem espaço, não tem oportunidade, não tem viralização. Não tem visualização, né? Não tem visibilidade, infelizmente. Mas eu vou continuar nessa luta. Eu vou crescer aqui. Eu crescendo aqui dentro da plataforma, eu irei ajudar mais e mais pessoas. A minha meta é levar 300 marmitas. Na Praia da Sé. Na Praia da Árvore. É. E eu vou conseguir, porque eu vou crescer aqui, eu vou ter condições de levar essas marmitas. Só quem já passou fome na pele sabe o tamanho da dor. E eu já passei. Por isso que eu sigo com esse ato de amor ao próximo. É verdade. Fiquei com Deus, tá?